Oi, tenista, tudo bom? Seja bem-vindo ao novo programa chamado Quadradinho, um bate-bola de perto. Esse é um novo programa onde eu vou fornecer uma consultoria gratuita ou para um aluno ou para alguém que é um seguidor, enfim, um tenista que quer algum conselho, alguma ajuda na sua trajetória em direção aos seus objetivos. Oi, Eduardo. Sem som, então eu não sabia o que estava acontecendo. Ah, você está me ouvindo, Eduardo? Eu estou, não sei se eu sou. Ah, legal, joia. Deixa eu ver, está ouvindo? Ah, eu acho que é porque no momento que eu estava chamando aqui, a hora que faz essa transição, talvez suma o som, mas não sabia que sumia. Tá. Tudo bom? Muito obrigado. Então tá bom, imagina, eu que agradeço, Eduardo. Eduardo Nagumo? É. Ah, me sei? Sou sensei. Sensei? Ah, meu pai é sensei. Ah, os meus pais são nisseis, né? São nisseis. Ah, o meu avô é nissei e minha avó é nascida no Japão. Ah, sim. Ah, sim. Falecidos já, né? Mas a minha avó nasceu no Japão e meu avô nasceu no Brasil. Aí conta pela geração do homem, né? Então aí o meu pai ficou com a segunda geração, né? Que é o sensei. O meu avô veio do Japão pra cá e os meus pais nasceram aqui no Brasil, né? Os dois nisseis japoneses. O pai e a mãe. E mudaram no interior. Lins, Marília... Ai, ai, ai. Ó, a família do meu pai de Lins. A gente vai descobrir... Até o final da live a gente descobre um parentesco aí, Eduardo. Eduardo. Pai e mãe, meu. Meu pai e minha mãe se conheceram, se casaram em Lins, lá. Família de lá. Daqui a pouco a gente já descobre alguém. Um tio que mora lá ainda em Lins, né? Ah. É um bairro afastado, Guapiranga. Indo pra Sabino. Ah. Pois nós vamos descobrir, então. Eduardo, é legal que você já me mandou algumas informações aí, né? Da sua história no tênis. E eu queria saber o que você tá traçando daqui pra frente. Como que estão os seus planos? O que que você é? Por onde você acha que deve seguir? Pra gente seguir nossa conversa aqui. Joia. Eu tenho muita dificuldade em nenhum planejamento, né? Até mesmo pra 2021. Eu não tenho um instrutor, né? Eu não tenho uma pessoa que me oriente. Então, eu só jogo com um senhor que é dono da quadra. Ele precisa de um sparring, né? Então, eu vou lá de sparring, né? E levo um mó... Levo mó cacetada dele toda hora. Verdade! Ele joga super bem. Joga bem. Ele deu aula por muito tempo, né? Você falou que jogava aqui em Jundiaí, né? De vez em quando, os torneios. Torneios, é. Juvenis. Ele tinha muitas quadras perto do tênis clube. Provavelmente foi lá que você jogou alguns torneios. Tênis clube, sim. Ele produz hoje bolinhas. Chama Spin. Sim, sim. Conheço. Então, é ele que eu apanho toda segunda e sexta. Ai, ai, ai. O uso desses jogos, né? Desse treino, mais ou menos, pra eu focalizar em alguma coisa, né? Ah, vou... Eu só vou bater, não vou fatiar, né? Vou só sacar segundo saque, né? Mas, assim, eu sinto que... Primeira frustração de sempre perder, né? Já tô acostumado. Mas falta um planejamento que fazer o que melhorar, né? Faz pouco tempo que eu comecei a participar dos torneios, né? Aqui em cidade mesmo, amadores. E eu sinto que deu pra progredir, mas estabilizou. Não consigo ganhar cara lá. Sempre, sempre esbarro nele, né? A primeira fase. Com ele, aí, já... Já... A inscrição ficou muito cara, né? O jogo ficou muito caro. E é o único... O único treino seu é esse treino com ele? Sim. De segunda e sexta ao meio-dia. Entendi. Vocês jogam durante uma hora, uma hora e meia? A gente faz um set normal, e aí depois uns dois ou três super tie breaks, né? Porque ele também... E eu também canso. Aham. E ele gosta sempre de jogar. Sim, ele só joga. Ele só joga. Você nunca fez uma proposta de fazer alguns exercícios, né? Os educativos ali pra... Não. Não. Aham. Então, eu tento, durante o jogo, focalizar em alguma coisa, né? Entendi. Da minha parte. Se dá certo, beleza. Se não dá certo, o jogo acaba mais cedo. Seis erros. Ah. Entendi. É. Aí tem, acho que duas coisas, né? Primeiro, a questão que você falou. Agora que você começou a jogar uns torneios, né? Que aí depois você vai ter adversários diferentes, né? E eu acho isso aí é importantíssimo e riquíssimo pra sua experiência, né? Seja treinando ou seja jogando torneios, jogando contra, você ter experiência de jogo, porque cada jogador vai ter um estilo de jogo completamente diferente. E se é na competição ainda, o jogador adversário, ele vai fazer de tudo pra tirar você da sua zona de conforto, né? Ele nunca vai dar a sua melhor bola. Tem jogo que é gostoso, que você vai fazer aquele jogo, sei lá, aquele jogo franco, aquele jogo batido. Mas às vezes tem alguém que tem um jogo batido que não vai fazer esse jogo pra você sair confortável, né? Então essas experiências eu acho que são bem importantes. E pra você ir pro torneio mais preparado, seria legal você passar por essas experiências de treino, né? Ter esse tipo de experiência jogando. Uma boa opção, eu imagino que Jundiaí é uma cidade boa, uma cidade que tem bastante tênis, né? Muita gente tem participado de rankings, né? Em que você tem opção de fazer desafios semanais e você joga com pessoas diferentes. E assim, eu não conheço exatamente em Jundiaí as opções que teriam, mas acho que seria uma opção pra você ter experiência com jogadores diferentes pra começar. Assim, né? É, é uma opção, sim. Uma academia, eu comentei com você, é do Elias, né? Que chama, fiz o tênis e eu frequento de vez em quando lá, né? E quando eu vou lá, o Elias chama pra quadra e isso é fantástico também, né? Fico lá de rebatedor, mas ele dá aula junto. Uma ótima opção pra você treinar também, né? É, só que é só durante as férias. Desculpa. Tá, imagina. Opa. Desculpa. Saúde. Porque eu te falei, eu sou... Ai, ai, ai. É emoção. Hã? É emoção. Imagina. Se quiser pegar uma aguinha, se tiver uma aguinha, pega uma aguinha lá. Eu tô aqui também, nem tomei um gole de água, eu esqueço. Como eu te falei, eu sou estudante de psicologia, né? Depois de... Eu sou estudante de psicologia e o intuito é trabalhar com a psicologia do esporte, né? Então, eu tô aberto a dicas, né? A pós, a coisas pra especializações que eu já fiz, né? Voltado à psicologia do esporte, né? E a intenção é aplicar o tênis. E uma das coisas que também me perturba bastante, né? É o jogo mental, né? Por exemplo, o adversário que eu sempre perco, né? Poxa, eu já tava ganhando... Ganhei o primeiro, né? Quase no segundo e dá uma virada e eu sempre perco dele, né? Então, eu acho rindíssimo esse... O jogo mental, né? Também os exercícios pra isso, né? Eu acho muito bacana, né? Então, é uma coisa que me atrai bastante. Eu quero... Ah! Dar nisso, né? Que legal! Eu acho fantástico também. Por isso, a complexidade do tênis, eu acho que tá muito nisso, né? Nessa parte psicológica, no quanto interfere, né? Por ser de alta precisão também, né? Porque a gente tem as nossas reações físicas, né? Ah! Tá um pouco ansioso, nervoso. A sua mão. E, pô! Se você sua mão segurando a raquete, a raquete vira. Não tem como, né? Às vezes a gente sente o tremor, né? Se você tá um pouco nervoso, sente um pouco de tremor. Segurando a raquete, você virou um pouquinho, a bola vai longe. Então, vai interferir diretamente na nossa performance. Nem todo mundo tem essa consciência. Acha que, ah, não. Eu joguei mal, né? Eu joguei mal. Mas, assim, quando você consegue controlar um pouquinho a parte das emoções, essa parte mental, você consegue interferir no seu jogo de forma mais positiva, né? Então, assim, evitar completamente não vai evitar, né? Você começa a saber lidar com isso e vai melhorando com o passar do tempo. Toda a experiência vai melhorando. E tendo, acho que, essa consciência também, eu acho que é bem legal. Não é porque, às vezes, você acha, ah, é porque eu não tava treinado ou qualquer coisa assim. Não, é porque o nervosismo, por mais treinado que você esteja, ele vai interferir muito, muito diretamente. Eu acho que esse é um primeiro passo. Eu acho fantástico as pessoas que se dispõem a trabalhar com isso. Porque eu acho que é um desafio bem grande. E falta muito, eu acho. Falta muitos esclarecimentos, assim, pras pessoas que jogam, que treinam. Em todos os níveis, né? Porque não é só o profissional que acontece isso. Mesmo a gente que joga, assim, por lazer, acontece essas viradas de jogo, né? Essa fecha, não fecha. Tá ganhando e não fecha, né? Então, eu acho que é muito legal. Eu sempre gostei de direcionar muito os meus estudos dentro da pós, Eduardo, pra essa área do tênis, que foi a... Sempre a minha vida foi em cima disso, né? Mas a gente tem bastante a conversar ainda sobre isso, com certeza. Legal. E a primeira experiência é em cima do seu próprio jogo, né? Isso, é. É fantástico você aplicar e ver resultados, né? Ou não, né? Ou não ver em cima daquilo que você não aplica, né? Mas, para os seus alunos, você aplica bastante esse lado psicológico? Assim, no dia a dia? Ou só pra alunos de alta performance? Como que é? Não, não. Desde a iniciação. Desde a iniciação. Porque é um ser humano, né? O ser humano é um ser completo. Então, você tá lá, eu tô lá ensinando. Eu não tô só ensinando a rebater as primeiras bolas de direita, né? Ou ensinar como se portar na quadra, como se sentir melhor, como ficar um pouco mais seguro. Isso aí tem que vir desde o começo, né? Indo assim, fazendo uma comparação de alguém que tenha uma experiência lá com outro esporte. Vai, futebol, o cara era atleta de futebol. Eu sei que as demandas de cada modalidade são muito diferentes. Vamos falar uma coisa, assim, bem absurdamente diferente do tênis. O futebol é equipe. Então, tem lideranças entre os jogadores ali, né? Então, como você vai lidar com isso? Que jogador que vai se comunicar bem com um ou com o outro e conseguir fazer aquele time jogar bem? E no tênis vai ser individual, né? Então, assim, as coisas que são importantes pro tênis, a gente vai ter que, através dos treinamentos e desde as primeiras aulas, com certeza, já fazer esse tipo de trabalho. E a metodologia, né? O jeito que a gente aprende, eu acho que tá relacionado diretamente a essa forma, né? Essa experiência com os jogos, né? De você jogar mesmo desde o começo, mesmo sem conseguir rebater direito, jogando meio errado, não tem problema. Aí depois você vai, junto com isso, aprendendo a técnica certinha, né? Então, é importante ir fazendo tudo ao mesmo tempo. Então, eu acho que não é uma área reservada aos tênistas de alta performance, não. Eu acho que desde a iniciação. Muito joia. Muito legal. Eu acho que as suas experiências com o torneio... Porque, assim, você vê, às vezes, mesmo um jogo que não vale nada, né? Eu, pô, eu fiz um ranking aqui na quadra onde eu trabalho e a gente fez um ranking desse, né? Que tinha várias pessoas disputando e tal. E, assim, se for ver, não vale nada. Mas quando você vai valer o ponto lá pro ranking é aquele frio na barriga e aí você já fica meio ansioso durante o dia. E eu tinha uma turma, né, de alunos que participava, tinha uma aluna minha, que era assim, iniciação. Ela tinha acabado de sair de bola laranja, né? Começado a jogar de fundo de quadra há muito pouco tempo. Ela se acredita que ela parou de jogar o ranking porque ela falou, professora, eu não estou dando conta. Eu fico o dia inteiro no meu trabalho pensando nesse jogo do ranking que eu vou jogar lá e tal. Então, assim, momentaneamente ela estava numa situação de trabalho que o trabalho estava exigindo muito dela e ela não conseguiu conciliar a participação no ranking com o trabalho dela. Eu falei, gente, olha como... E eu só soube disso porque ela me falou, porque ela poderia não ter me falado nada, né? E eu passar sem ficar sabendo o quanto aquilo interferia até no dia a dia dela. Então, assim, é muito forte. Eu sei que pra algumas pessoas, algumas pessoas ligam menos, outras ligam mais. Mas, no caso dela, ela é ex-lutadora e ela, assim, bem de alta performance. Ela foi lutadora de karatê, de alta performance. Então, é uma pessoa que tem aquela veia competitiva bem ressaltada. Então, pra ela, no tênis, ela jogou tudo aquilo pro tênis também, mesmo sendo uma iniciante. Então, você pode, desde a iniciação, já trabalhar isso com os alunos, sim, com certeza. E eu acho que, no seu caso, você vivenciar essa situação esportiva, competitiva, é o que vai trazer muitas experiências também, né? Tanto você consegue jogar isso pros seus treinos, quanto você participar das competições pra ter essas experiências, que é o laboratório, né? O laboratório na prática lá que você vai vivenciar e que, acho que hoje, você já consegue fazer associações, ainda que não seja a sua área de estudo específica, né? A psicologia do esporte, mas você consegue já fazer as associações, né? Leitura, observação, né? Até mesmo do adversário. É muito interessante, é muito legal, né? A reação dele, né? O que um golpe, o que uma atitude minha faz contra o meu adversário. É muito bacana, é muito legal entender esses comportamentos. Mas, muito obrigado. Imagina, Eduardo. Uma coisa bem legal que tem lá dentro do curso, que eu falo bastante pro pessoal, eu falo em todos os vídeos, todas as lives, gosto de trazer bastante isso. O Francis aqui falou o quê? Eu fico nervoso até assistindo o Federer jogar. Ai, ai, ai. Esse é fera. Então, quando você, o que eu falo bastante assim, quando você consegue trazer os elementos, sempre os elementos do jogo pro seu treino é muito legal. Então, por exemplo, tem os exercícios lá de contar, né? Dentro do curso. Ah, precisa acertar 10, precisa acertar 20. Isso, por si só, já traz um elemento de pressão que é muito interessante. Então, por exemplo, se você conseguisse ter uma parceria ou fazer um convite pro seu parceiro pra treinar dessa forma, ou em outras oportunidades de ter um parceiro de treino que topasse fazer esse tipo de exercício, isso já traz uma riqueza de experiências pra começar, né? Assim, ah, preciso trazer o elemento pressão pro meu treino. Pô, a gente não pode ficar batendo bola de qualquer jeito, livre, acertou, acertou, errou, errou e não conta nada. Porque a hora que a gente vai pro jogo, a gente conta os pontos, todos os nossos acertos e ganhos de pontos vai pra gente. Quando você erra, o ponto vai pro adversário. E se a gente treina, tanto faz, se acertou, acertou, não acertou, você não traz essa pressão, essa parte do mental, né? Esse nervosismo e não se prepara pra hora do jogo. Então, esse simples exercício de contar já traz... Tem uma experiência... Você não tá no nosso grupo do Telegram, Eduardo? Estou. Ah, você tá. Eu não sei se você... Ah, pode falar. Desculpa. É que as lives de quarto eu não consigo participar. Então, eu vejo o Telegram depois, né? Porque eu acho que corre as duas coisas, né? Eu vejo só depois, então... Ah, tá. Eu vejo 500 mensagens. Mas, tá. As aulas da mentoria... Tá. As aulas da mentoria, elas estão salvas no curso, tá? Se você acessar o curso, você vai ver lá que a reprise das aulas gravadas, elas estão lá no curso. Você chegou a ver? Não. Não. Ah, tá legal. Então, ó... Tem horas ali pra você passar vendo, viu? Eduardo, tá ouvindo? Eu tô ouvindo. Tá? Então, essas mentorias, elas estão lá no curso. Então, você consegue assistir a gravação lá. Em que aba do curso? Tá em mentorias. Tá bom. Eu vou dar uma procurada. Qualquer coisa, depois eu te mando o link direto que você consegue já cair lá direto. Mas, na parte do menu ali, que tem todos os módulos, eu acho que é o último ali, que é mentorias. E aí, tem um monte de aulas, elas estão todas salvas. Então, você consegue assistir lá também. Agora, eu perguntei, Edu, se você tava no nosso grupo do Telegram, porque teve até um caso que um dos alunos falou, que ele foi fazer o exercício e tal. E aí, por exemplo, na última bola, quando é assim, se você se propôs, primeiro você traça a meta. Ó, quero acertar 20, assim, assim, né? E aí, quando é na 19, você encolhe o braço. Por quê? Porque no match point, você também encolhe o braço, né? Porque é match point, porque é break point. Então, nesses momentos, você também encolhe o braço. Então, se você já vivenciou uma situação anterior, passando por... Pô, eu sei, encolheu... Mas tem que acertar com o braço encolhido do mesmo jeito. Tem que fazer aquele ponto, né? Então, assim, quando você já passa por aquela situação anteriormente, fica muito mais fácil, depois, na hora do torneio, você lidar com aquilo. Lidar tanto com os sentimentos e lidar jogando, né? Como o que... Quais vão ser as suas decisões pra esse momento? Então, você já se prepara melhor. Então, por isso que eu gosto, assim, de enfatizar essa questão da experiência com jogos e trazer todos os elementos do jogo, de pressão, de contar os erros, contar os acertos e ter aqueles jogos obrigatórios que, ah, só posso acertar na esquerda do Eduardo. Porque na hora que eu for jogar no jogo pra valer, se a esquerda dele é o mais fraco, é lá que eu vou meter bola ali, né? Então, essas jogadas obrigatórias também têm essas explicações ali, que são... É a condução da forma de você treinar pra você se preparar melhor pros jogos. Mas é bacana você reservar esses momentos de fazer os treinos com alguém que também esteja nessa mesma vibe aí, de fazer esses exercícios junto. De repente, lá, lá, conversando com o Elias, que o Elias tem a mesma... Eu tenho a mesma formação que ele, a gente participou dos cursos na mesma época, assim, então a gente se conhece dos cursos pra professor de tênis. E até eu vi que ele entrou aí, não sei se ele tá vendo, mas eu vi que ele entrou. Então, assim, ele tem essa mesma formação, né? Da gente fazer os treinos direcionados. Então, é uma boa conversa que você pode ter com ele e se dispondo aí, de repente, a ter parcerias ou com alunos dele, né? Porque já que ele entende essa metodologia, você consegue tanto propor pro seu atual parceiro ali, que você sempre faz jogo, de repente, fazer alguma proposta de fazer... Começar, ah, vamos fazer um exercício hoje uns 10, 15 minutos. Não precisa fazer o treino, um treino inteiro, né? Uma hora e meia. De repente, fazer um pequeno tempo, né? Se for um pequeno tempo, a cada vez que vocês treinarem, já é muito legal, né? Fazer 5 minutos ali da cruzada, fazer 5 minutos com subir da rede, treinando a subir da rede, fazer 5 minutos fazendo variação de direção do golpe, né? Fazer alguma proposta que, de repente, você consiga ir inserindo alguns elementos de treino que vai melhorando o jogo, tanto o seu quanto o do seu parceiro. Mas, claro que se você achar o lugar pra você conseguir fazer um treino inteiro, de uma hora ali, que você consiga colocar os exercícios lá do curso, seria bem legal, assim, pra você melhorar. E outra coisa, você também comentou em relação aos golpes, né? Você falou da esquerda, do saque, da variação do saque. Se você quiser me mandar colocar o celularzinho ali do lado, fazer alguma filmagem, não precisa nem ser muito tempo, mas fazer uma filmagenzinha de alguns golpes, me manda. Que daí eu dou uma olhada, vejo se tem alguma coisa, algum caminho ali a seguir. Ou te direciono pra algum conteúdo que esteja dentro do curso pra você tentar aplicar. Tá? Faz isso. Em relação ao golpe, eu acho que é só vendo mesmo. Né? Eu vou fazer isso, sim. Tá, legal. E aí? Mais alguma coisa que você... Ah, e você falou mais alguma coisa também que eu lembro que... Ah, das dores no corpo. Aí é condicionamento físico, né, Eduardo? Pô, você tá novo pra caramba. Não, não. As dores no corpo não tem jeito. Vai acontecer mesmo, né? Até todos os atletas aí, por mais que treinam, tem também. Mas você pode se empenhar em fazer o condicionamento físico, que eu acho que é o que faz bastante diferencial, assim, no longo prazo, né? Ao longo do tempo, né? Todo mundo, com o passar dos anos, vai ficando mais velho, né? Ninguém tá aqui da... A não ser os adolescentes, né? Os adolescentes pra idade adulta vão ficar mais fortes, né? Eles vão melhorar. Mas quem já tá na idade adulta aí, com o passar do tempo, a gente vai perdendo o condicionamento físico, perdendo toda a nossa musculatura, mobilidade, alongamento, tudo. Mas a gente pode estabilizar, dar uma certa estabilizada nisso, se a gente pegar e reservar. E um tempinho por semana, né? Duas vezes por semana que seja. E eu já tive experiência com isso, de reservar, assim, duas vezes por semana de uma hora de um treino bem orientado. Nossa, você consegue fazer uma boa manutenção aí pra jogar os torneios, pra manter. Doer, sempre vai doer mesmo, não tem problema. A primeira coisa que eu fiz, quando eu ia participar dos torneios, é correr, né? Então, hoje eu corro 12 quilômetros, pra aguentar. Pra aguentar uma partida de vez. Esse ano eu ia participar do... Mas foi postergada e tal, né? Então, junto com... De vez em quando eu corro, né? Não, quando eu corro, dói também. E paralelo a isso, você pode ir fazendo os exercícios de resistência muscular também, né? Pra ir adquirindo toda uma base. Porque tem a questão do impacto, né? Das articulações do tênis é muito repetitivo. Então, é ombro, né? Joelho. Então, fortalecer aí toda a musculatura de perna ou da parte superior. Do cor, abdômen, tudo. Eu acho que é bem legal, assim, pra você fazer a prevenção de lesões. E também pra te possibilitar uma performance melhor, né? Porque quando você tá... Assim, não acho que tem que ser uma coisa muito exagerada, não. Né? Pro tenista que joga recreativo, assim, né? Que é o nosso caso. Se quer jogar um torneio, final de semana e tal. Você mantendo bem a sua parte física, eu acho que tanto previne lesões, quanto pode melhorar a sua performance. Porque na hora de treinar, você pode abusar sempre um pouquinho mais. Você consegue fazer um pouco mais de repetições. Você pode exagerar um pouco, esticar mais naquela bola longe. Te permite se desenvolver um pouco mais. E é aquela história do projeto de longo prazo também, né? Quanto mais você estiver fortalecido, você consegue se manter melhor ao longo dos anos aí também. Perfeito. E aí, Eduardo, mais alguma coisa que você lembra? Nossa, tem um monte de coisa, mas não vai dar tempo. Não, mas pode falar. Se você quiser finalizar aí, falar mais alguma coisa, a gente conversa e já finaliza. Eu acho que é isso mesmo, Thaís. Achei ela, mentoria e preparação física. Achei. Isso, tem. Ih, tem bastante coisa lá, hein? Ixi, adoro o que você achou agora, hein? Agora, não tem mais dúvida, depois eu tiro com você. Ótimo, pode tirar. Estamos aí à disposição. Beleza, Eduardo. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigado pela conversa. Imagina. Eu que agradeço e estou aí à disposição, precisando, é só entrar em contato. E você fica me devendo um videozinho, tá bom? Me manda lá, tenta fazer uma filmagenzinha. Pode ser na velocidade normal, se tiver câmera lenta, pode ser câmera lenta, mas pode mandar normal para mim. E aí, se você conseguir filmar de lado, assim, por exemplo, no caso da esquerda, se você pegar a filmagem de lado, né, do seu lado esquerdo, né, do backhand, fica legal, né? O saque também, você pode pegar de lado ou pode pegar de trás ou os dois ângulos. O de lado é o mais basicão, assim, para pegar que fica bom de visualizar. E aí, a gente volta a conversar depois, então. Tá bom? Então, tá bom. Tenha uma boa passagem de ano, que hoje, amanhã já é ano que vem, né?